Olha, eu me vi no dever de fazer esse vídeo porque, assim, gerou uma polêmica muito grande o fato da reagada não ter entrado no jogo contra o... contra o Cascavel, e eu acho que eu preciso esclarecer algumas coisas, já que eu sou jornalista, tenho algumas informações privilegiadas, nada de outro mundo, queria ter muito mais, inclusive fontes, me liguem, tô precisando, mas a gente conversa com algumas pessoas, a gente entende algumas situações, e a gente tem alguns amigos ali que nos ajudam a entender alguns casos. Mas, primeiro de tudo, eu queria comentar sobre o momento do reagada. O reagada, ele não fez a primeira parte da pré-temporada junto com o grupo, até porque tinha questão de documentação e tudo mais. O reagada, ele é visto como um jogador cru, ainda internamente, pelo Atlético. Mas eu também gostei do que eu vi do reagada. De certa forma, eu entendo essa ansiedade da torcida de querer algo novo, de querer algo que, pô, ela tenha o mínimo de surpresa ali. O reagada, quando ele entrou, eu acho que ele jogou bem, tanto contra o Cianorte, tanto contra o Azulis, né, que ele faz aquele gol de letra. Mas a coisa mais normal do mundo, e o que vem acontecendo com os outros reforços também, é que a comissão técnica, ela tenha calma com a reagada. É que a comissão técnica, ela vá devagar com a reagada. Que é um garoto que tá mudando de país, que é um garoto que tá mudando de nível de liga, que é um garoto que tá mudando de nível de competitividade. O campeonato chileno é muito mais fraco, sabe? Se a gente acha que o campeonato paranense fraco, vocês não tem ideia do que é o campeonato chileno. Isso que eu tô falando dos jogos top, dos melhores jogos. Então, assim, querer ver o reagada a qualquer custo, eu acho que nem faz muito sentido, sabe? Eu acho que tudo tem seu tempo. A comissão, ela tem um planejamento ali. Ah, Thiago, mas bota o Cittadini e não bota o reagada. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você opta a botar o Cittadini, você tá tentando consertar uma questão do meio campo. Óbvio que o Atlético sabe o que o Cittadini pode entregar, e o que o Cittadini não pode entregar. Ninguém tá testando o Cittadini. O Atlético tá vendo ali Vitor Buena inteiras cansados, o meio campo piorou depois da entrada do Gumoura, vai tentar botar o Cittadini pra jogar. Não é uma situação de, caramba, eu quero entender como o Cittadini entra nesse time. Não, eu acho que é só um cenário ali de, estamos precisando recuperar o meio campo que a gente perdeu com a entrada do Gumoura, que é um cara que vem jogando de maneira bem mal a temporada. E assim, botar o reagada, seria o quê? Tirar o Pablo? Pablo que é um cara competitivo, Pablo que é um cara que consegue prender bola longa, a Pablo que é um cara que vem marcando muitos gols. Ah, mas eu também queria ver 10 minutos da reagada e tudo, mas eu também. Eu acho que a reagada merece, eu acho que a reagada deveria jogar um pouco mais do que jogou até agora. Mas não é porque eu acho que o cara ali tá errado. A gente tem que entender que a curiosidade de torcedor e de jornalista, enfim, é uma coisa. E as obrigações de entregar resultados, de entregar mais coisas, vem do treinador. E são coisas distintas. O torcedor, ele pode ficar curioso, ele deve ficar curioso. E o treinador, ele deve ali ter preocupação de como ele administra o vestiário, quais são as preocupações que o time, ele tá... Ele tá precisando no momento. Eu acho que a reagada vai ser um cara que vai ser inserido aos poucos. Ao mesmo... A mesma forma que o Brian Garcia vai sendo inserido aos poucos. Quando uma contratação, ela chega com quatro anos... Cinco anos... Tô com soluço, cara. Com cinco anos de... De contrato, não necessariamente ela... É pra dar um rendimento imediato. Então a reagada, ele não joga, não porque ele é ruim, ou porque o Paulo Turra tá sendo cruel ou covarde. Ele não joga porque você tem um atacante dando uma resposta muito boa que é o Paulo. Ele não joga porque o clube ainda vê algumas deficiências físicas, de ritmo de jogo mesmo, no próprio reagada. Ele não joga porque não faz sentido no momento você tirar um cara como o Pablo e botar a reagada. E vai chegar o momento da reagada. Talvez ele jogue e a gente perceba que ele não é isso tudo. Mas parece que o torcedor, ele tá enjoado de certas peças e quer algo novo. E eu entendo. O Atlético, ele fez poucas contratações, eu acho que isso gera uma ansiedade maior. Mas o Cittadini, ele chegou ali no meio-campo pra pressionar, pra diminuir o espaço, pra não deixar o Cascavel dominar o setor, que ele vinha dominando. Eu posso te contar um negócio? O Cittadini, ele conseguiu porque o Cittadini é eficiente. Eu não sei o que o torcedor espera do Cittadini, porque existem muitas críticas em relação ao Léo, mas eu acho que no que ele se propõe a fazer, o Cittadini era bom, cara. Não é um volante perfeito, é um volante com limitações, mas é um volante inteligente, sabe mudar bem de corredor, sabe entrar na área, sabe criar boas jogadas ali, a partir de toques curtos. Não é um cara com grande capacidade intelectual, é um cara de duelos, é um cara de transição, é um cara de pressão. Então eu acho que se a gente entender isso, a gente vai parar de criticar o Cittadini. O Turra, ele botou pra jogar todo mundo, tá? O Turra, ele botou pra jogar todo mundo, não tem isso do Paulo Turra ser covarde ou não nas substituições. Mas ele tá querendo dar mais corpo a um time titular e assim, jogo de libertadores, fora de casa. É muito mais fácil de ter que entrar um Cittadini do que entrar um RH. Porque é um contexto mais propício pra se pedir um Cittadini do que um RH, sabe? Então o sentimento assim é... Então o sentimento assim é de calma, vamos ter calma. O RH vai ter seu momento, o Cittadini vai ter seu momento, o Madison vai ter seu momento. E a gente vai conseguindo ali medir a minutagem de cada um e tudo mais. Mas eu acho que vocês precisam saber que o Cittadini é uma peça que não tem nada a ver com o RH. O RH ainda é considerado cru, o RH ainda precisa de questões físicas, sabe? O RH ainda é um jogador que, assim, ele não vai ser o substituto do Vitor Roque. Que vocês tenham isso na cabeça de vocês. O RH ainda não vai ser o substituto do Vitor Roque. Quando o Pablo sair, quando o Vitor Roque sair, se ele sair essa temporada, porque o pedido do Atlético é até bem alto, não sei se vai chegar essa proposta, não vai ser o RH ainda que vai duelar com o Pablo. Tem muito mais chance de ser o Rômulo de centroavante pra duelar com o Pablo. Aí é outra questão, se você gosta ou não do Rômulo. Mas provavelmente o Atlético vai ao mercado. Não vejo, e pelas informações que eu tenho, não acredito que o RH tenha uma posição de protagonista, que ele precise jogar, senão ele vai ficar sem ritmo e a gente vai precisar dele daqui a pouco. Tá? Só quero deixar claro isso. Enfim, tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau.